Odebrega do Brasil, com vocês, Adeliver! Odebrega do Brasil Odebrega do Brasil Ela é uma estrenas que brilha na vida que traz Música 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 Ei, mas eu vou fazer o seguinte, eu quero avisar a segurança que não ajuda, rapaz, só que é só. Eu não pensei que eu vou, se desabando. Eu não pensei que eu vou me arrepender, eu passo até cedo, 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 eu passo até cedo. Eu não pensei que eu vou me arrepender, eu passo até cedo, eu passo até cedo, eu passo até cedo, eu passo até cedo, eu passo até cedo. Eu não pensei que eu vou me arrepender, eu passo até cedo, eu passo até cedo, eu passo até cedo, eu passo até cedo. Eu passo até cedo, eu passo até cedo. Eu passo até cedo, eu passo até cedo. Eu passo até cedo, eu passo até cedo, eu passo até cedo. Eu passo até cedo, eu passo até cedo, eu passo até cedo. Eu passo até cedo, eu passo até cedo, eu passo até cedo, eu passo até cedo, eu passo até cedo. Eu não me abraço, sim, se eu não me estarei Esperei bastante tempo, então eu tenho um momento Eu vou vendo mais a calma do que eu já tenho um valor Oh, 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 oh Eu sou o seu mar de míngu Eu vou cadeias para esta luta E aí Não vendo mais nesta casa Viro o hotel só tem um banho Mas uma terra sempre Cada bebê eu tenho ação Eu venci a todos que me filha Por isso E dá meu bom preço qualquer Eu não ia mandar sozinho Tenho o amor de esta mulher Espeita sempre tem Eu nunca vejo o computador Eu não devo mais nesta casa Porque eu já tenho novo amor Vai mal O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu esqueci O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi E a carta mais linda que eu escrevi O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi E a carta mais linda que eu escrevi O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi O meu céu é o som do rame E a carta mais linda que eu escrevi De ser novo, você dizia Cada amor preço qualquer Eu não ia morar sozinha Se eu moro com esta mulher Esperei bastante tempo Nunca venho comprando Eu não vendo mais essa coisa Eu não sei que você sempre criando Porque a paz está tentando que você se põe Não sei se esse é bom em desistir Eu sei que eu encobro de nós tudo Dizem que nem eu não me esqueci Mas eu juro que nem eu tenho que esquecer Porque eu não suporto mais ficar Sozinha do bem e me sinto Porque eu não suporto mais ficar Sozinha do bem e me sinto Se é que você me ama Volta aqui na nossa cama Deve entrar na água O meu corpo tem chão O meu coração é bom Tem carreira de papo Agora é contigo mesmo, Paulo O meu corpo tem chão O meu coração tem carreira Agora é contigo mesmo, Paulo O meu coração tem chão O meu coração tem chão E eu não sei porque você sempre quer Se você me ama E eu não sei porque você sempre quer Eu não sei porque você sempre quer É a razão que você sabe, é a razão que você não quer. Só agora que eu vou te perceber, que você só não me traz bem o cidade, que eu vou lá, só que eu quero sofrer. Eu vou te sentir, eu te vi, sem rumo você de mim, que eu venho com você até o fim, mas não sei que você não gostar de mim. O que eles lembram, eles têm que segurar você de mim. Eu jogaria com você até o fim, mas não sei que você não gostar de mim. E aí 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 Sim E aí E aí E aí Como é essa? Vamos trabalhar, eu queria que... Depois de trabalhar com o quê? Pode passar. A gente aí é sucesso! Adelina Cimento! Adelina Cimento! Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas a verdade é que a noite não quede o meu coração Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade, a música velha, o corpo arrasta Simbora, simbora! Achei quando esta canção não me toca Eu me lembro nos braços de novo, lembro ao meu amor Como dará nos sentidos, lá que vai ser Mas na verdade, a música velha, o corpo arrasta Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda a triste, lá mal que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Adalino! Mas na verdade, a música velha, o corpo arrasta Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda a triste, lá mal que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade, a música velha, o corpo arrasta E quando esta canção não me toca Eu me lembro nos braços de novo, lembro ao meu amor Acorda a nossa música velha, o corpo arrasta E quando esta canção não me toca E quando esta canção não me toca Eu me lembro nos braços de novo, lembro ao meu amor E quando esta canção não me toca Eu me lembro nos braços de novo, lembro ao meu amor Eu me lembro nos braços de novo, lembro ao meu amor Eu me lembro nos braços de novo, lembro ao meu amor Maria, iam, 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 iam eam, iam, 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 iam. Eu não me lembro, haiandan, eu não me lembro do lesson Adelão que eu sei agora De eu me lembro ao meu amor Amanhã estarei longe daqui Que o seu 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 meuków é conhecido Eu só tenho que não me lembro doagues Se não quero mais lembrar de você, se não quer Adeus e grata Adeus e grata Adeus e grata Não é preciso nem querer Adeus e grata Adeus e grata Adeus e grata Não é preciso nem querer Adeus e grata Não é preciso nem querer Adeus e grata Adeus e grata Não é preciso nem querer Adeus e grata Quando eu tô vendo o sangue, ao vento da velocidade No rádio toca aquela música, que nem nada de saudade No rádio toca aquela música, que nem nada de saudade Então eu vou muito mais, eu sou bom pra minha dor So come in your name, let me pray, my God, let me fall So come in your eyes, so come in your love So come in your name, let me pray, my God, let me fall Come back, can I see you right? Oh, my God, let me fall Oh, my God, let me fall Oh, my God, let me fall Cresce a minha manhã, quando eu tô longe de casa Botando no meu caminhão, eu tô mandando estante dela Cresce a minha manhã, quando eu tô pensando na irmã Ao vento da velocidade No rádio toca aquela música Que nem nada de saudade No rádio toca aquela música Que nem nada de saudade Então eu corro demais Cresce a minha manhã Tres isa a minha varinha Cresce a minha meio Tres isa a minha wijé Cresce a minha índustra Cresce a minha mãe Tres of dzieci Tres isa a minha amiga Tres isa a minha vida de amor Exclusivo 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 o 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